Vai! E aí, galerinha louca do YouTube, a Coca-Cola, The Hedgehog, e hoje estou... Sejam bem-vindos à terceira parte do Mega Man. E vai, galera, e se eu estiver já nessa parte, é porque eu tinha feito um vídeo junto com o Mano Ninja, só que não deu muito certo o vídeo. Aí eu tive que parar nessa parte. E hoje também estamos com o convidado do Sonic Slash. Fala, hein, pessoal! Aqui é o Sonic Slash, novamente, depois de seme nas sombras. Estou de volta, mas agora eu não posso jogar, porque eu estou no celular. E também eu estou fazendo uma voz que vocês não devem saber, mas continuando, eu vou convidar para o gameplay do Manga Man, então estou aqui como a voz do Alain. É. E, bom, galera, então, agora vamos derrotar o Heldman, galera, que a Dark Ness me passou um vídeo com todas as ordens de todos os bosses. Então agora eu já sei as ordens, já. A Dark Ness é safadinha, passa tudo para ele, mas não passa nada para mim. Lógico, cara, também tem Facebook, cara. Ah, vá, estou desatualizado, então, né? Colocar o Facebook, que é bonita. Aí, galerinha, quem tem Xbox Live, me aciona aí, tá? Beleza? No meu... Ah, passe no meu canal, porque eu deixo um vídeo de agradecimento aos estritos. Beleza? Tá difícil aí? Cara, tá foda. Tá foda, tá foda, cara. Você tá vendo, né, o sufoco que eu estou passando. O sufoco, tem que ver o sufoco, que eu estou aqui no banheiro, oxi. Parece que eu vou ter um filho. Nossa, vocês explodiam, beleza. Morri, cara, caiu na lava. Game over. E seu oito que apareceu no depois do save? Ali embaixo é o save state, cara. Eu salvei. É que eu tinha salvado essa parte quando eu fiz o vídeo junto com meu amigo Mano Ninja, só que o vídeo não deu muito certo, a gente passou de 15 minutos. E o Itachi Hats. E o Itachi Hats. O Itachi, eu fiz a primeira parte lá do coisa. Ah! Holy shit. De novo. Explosão. É. Pô, cara, quando a Adak desvê isso aqui, ela vai me xingar tanto, eu tô morrendo. Ok. E ela fala que ela não gosta muito de ver no bicho a cara. Ai, foda, vai, 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 vai. Vai. Não desista. Não desista. Jovem oricino. É meio, na minha cabeça. Vai. Que... Ui... Ah, deixei. Eu não te congelo, meu Deus. Vitória épica. Por uma primeira vez eu passei o bagulho sem demorar a eternidade aqui, pelo menos. Foi a minha hora? É. Puta que... eu vou deixar pra caramba xingou xingou na minha orelha nossa que isso que eu vou fugir cara apareceu um bicho pulando pernas robóticas vai gostar agora é o real time cara vou derrotar o real time tentar aí deixa eu pegar a arma do bumbum e aqui a arma do bumbum e o desgraça não entendeu vai falar aí cara agora não quero esqueci eu derrotei o bumbum e com o primeiro foi agora morri agora morreu de primeira a foto tem que ter que só ah não 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 acredito você fazer isso vai tentar mais uma vez que eu não consegui eu vou botar vou cortar o outro vídeo tá galera voltei aqui galera a porcaria eu fiquei sem porcaria da vida não peguei nenhum e tanque velho daí fica fora eu estou aqui fazendo nada da vida e assistindo minha morte eu acho que não sei o game play época de morte cara eu vou sabe como é que é né vou me lavar por enquanto eu vou ficar em silêncio beleza beleza mas eu vou com bem 3 2 1 e só daqui em vindo é que eu tô no carro é que eu tô no carro o que é isso o que é isso Eu vou continuar aqui galera, com o gameplay, o Podetor e Flash está morrendo lá. Torta, não creio. E galera, esse vídeo eu vou ter que cortar em duas fases. Então galera, quando eu derrotar o Helltman, eu vou recomeçar o outro lado em seguida. Porque esse bagulho foi muito... MATEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Eu, 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 eu eu vou galera é esse era só isso a galera eu vou postar tentar postar dois dias seguidos tá galera eu vou fazer a partir essa a partir 3 ea parte 4 quando sony quiser se voltar tá galera então bem calado de rock falando calado de rock desligando e até o próximo vídeo fui galera